A cantora Simoni, conhecida e amada por tantos, foi alvo de algo que ninguém poderia esperar. Em um momento já tão delicado de sua vida, onde a força e a resiliência são suas maiores armas, ela foi confrontada por críticas que deixam qualquer um sem palavras. O que ela ouviu é tão inacreditável, tão cruel, que você vai querer ficar até o fim para entender o que realmente está acontecendo. Simoni, uma mulher que já enfrentou desafios inimagináveis, se viu diante de uma nova batalha. Mas dessa vez, não era apenas contra a doença que ela lutava. O que foi dito a ela é algo que vai mexer com você, algo que jamais deveria ser dito a alguém, ainda mais em um momento como esse. Fique conosco, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga essa história. Simoni, aos 48 anos, já havia enfrentado um dos maiores desafios que a vida pode impor a alguém, um diagnóstico de câncer. Desde o início de seu tratamento, que se estendeu por quase um ano, ela nunca escondeu suas dificuldades, sempre compartilhando com seus seguidores as dores e vitórias que compunham essa batalha. Mas o que ninguém poderia prever era que, em meio a essa tempestade, ela teria que lidar com algo ainda mais sombrio. Palavras duras e injustas que foram lançadas contra ela, como se a doença que enfrentava já não fosse suficiente. A acusação foi feita de forma velada, mas cortante, sugerindo que a própria Simoni seria, de alguma maneira, responsável por seu estado de saúde. Imagine ouvir, em meio ao sofrimento físico e emocional, que sua doença seria uma consequência de sentimentos ou emoções mal resolvidas, como mágoas ou incapacidade de perdoar. Em um desabafo sincero, Simoni revelou, Não culpe quem está doente. É doloroso e profundamente injusto quando alguém insinua ou afirma diretamente que uma pessoa com câncer é culpada por sua própria doença, sugerindo que o câncer é uma consequência de mágoas guardadas ou de uma suposta incapacidade de perdoar. Essa perspectiva não apenas falta com a verdade, mas também é cruel, pois ignora a complexidade e a multifatorialidade dessa doença devastadora. Simoni, com a coragem que sempre demonstrou, não se calou diante dessa injustiça. Ela decidiu expor essas críticas, revelando ao mundo o peso de uma violência emocional que muitos nem imaginam. A ideia de que uma pessoa causou seu câncer por meio de seus sentimentos ou emoções é uma distorção perigosa. A ciência nos mostra que o câncer resulta de uma combinação de fatores, como genética, exposição a substâncias cancerígenas, estilo de vida e, muitas vezes, fatores além do controle da pessoa. Reduzir tudo isso a uma questão de culpa pessoal é desumanizante e cruel, afirmou ela, trazendo à tona a seriedade da desinformação que enfrentou. Mas a crueldade não para por aí. Ao invés de apoio e compreensão, Simoni foi recebida por uma onda de preconceito que, como ela mesma descreve, apenas agravou seu sofrimento. Em um momento em que todo o apoio é crucial, o preconceito cria uma barreira de isolamento, deixando a pessoa ainda mais vulnerável e sozinha em sua luta. Ela destacou com clareza os efeitos devastadores desse preconceito. Ao invés de oferecer empatia e suporte, essa acusação cria uma barreira de isolamento e vergonha, levando a pessoa a se sentir ainda mais vulnerável e sozinha em sua luta. O que Simoni nos revela vai além de sua experiência pessoal. É um reflexo de uma mentalidade que precisa ser combatida, uma lembrança de que, em momentos de adversidade, a empatia deve prevalecer sobre qualquer julgamento. Porque, como ela mesma disse, ninguém escolhe ter câncer e ninguém deveria carregar a culpa por estar doente. Essa é uma mensagem poderosa que ressoa com a dor de tantos outros que enfrentam o mesmo preconceito. A história de Simoni não é apenas sobre a batalha contra o câncer, mas também sobre a luta contra o preconceito e a desinformação que ainda cercam essa doença devastadora. Ao expor as críticas cruéis que recebeu, ela não só se defendeu, mas também deu voz a muitos que enfrentam julgamentos semelhantes em seus momentos mais vulneráveis. Suas palavras, carregadas de verdade e dor, nos lembram que ninguém deve ser responsabilizado por algo tão complexo e multifatorial quanto o câncer. Obrigado. 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 Obrigado.